Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Artesafira Meu nome é Alex Aguiar e hoje vou mostrar pra vocês como montar esse lindo arranjo Tá ok? É um vídeo aula bem rápido, tá ok menino? Não é muito demorado assim E também não é complicado, é bem simples, tá? É uma montagem padrão Pra quem ainda não viu, é bem simples, tá? Os frezadores usados foram esses Quem ainda não viu a primeira vídeo aula, que é onde eu ensino fazer a rosa serenata Recomendo a vocês, qualquer coisa, no final do vídeo vai estar 4 links Esses links, um deles vai ser a vídeo aula da rosa serenata, tá ok? Essa é o frezador da rosa serenata, essa é a da folha, bico de papagaio e essa é a da sépola Que vocês usam tanto pra colocar aqui no miolo e pra colocar aqui na parte de trás da flor É bem simples também a vídeo aula, não é muito demorado os vídeos Tá ok? Um matinho falso aí, quem ainda não viu, tem vídeo aula aí no canal também Vamos aqui, gastos Uma folha de EVA branca Dá pra vocês fazerem essas flores todas aqui E também os miolos, tá? Então, no máximo vocês vão gastar aí, dependendo aí da quantidade Duas folhas de EVA branca e uma da verde, tá? No meu caso eu usei uma folha só Mas como eu disse, depende da quantidade de flor que vocês forem fazer Não se esqueçam, já deixa um joinha aí, tá? Pra ajudar a vídeo aula Ajudar o canal Não se esqueçam também dos dois grupos de artesanato Uma é arte, safia, flores, bonecos de EVA E outra, flores de EVA e outros artesanatos Lá vocês podem postar qualquer tipo de artesanato e também vendê-los Qualquer coisa que não for artesanato postado nos grupos É automaticamente banido do grupo Tá ok? Então, se tiver postando venda de carro, carro Casa, carro, motos, essas coisas que não tem nada a ver Infelizmente Vai ser banido do grupo O blog vai estar ao molde O link vai estar abaixo do vídeo Junto com o site da Flores Criativa Tá ok? O cupom de desconto é esse que tá aparecendo na tela Mas também vai estar aí abaixo do vídeo Se caso tiver alguma dúvida em comprar as pedazões Até mesmo em fazer a rosa Deixe nos comentários, tá? Espero que vocês gostem da videoaula E... Vamos lá Vamos começar aqui com um vazinho Tá ok? Um vazinho simples Tá? Vou pegar aqui a argila Tá ok? Vou forrar ela com uma sacolinha Só que essa camada da parte de cima aqui Que não vai precisar Dá pra cortar Tá ok? Coloquem a argila aqui, ó E apertem bem Se vocês quiserem É... Colocar Jornal embaixo Ou até mesmo Bastante casca Ou areia Ou pedra Qualquer coisa Contanto Que a argila Ela não se movimente Tá ok? Que ela fique bem presa, ó Porque se ela ficar solta O seu... Arranjo Ele vai ficar Mexendo pra ir pra cá E as vezes O cliente já desiste Ou também Se você for entregar Por encomenda Pelo correio Se ficar solta É pior Tá ok? E tendo uma argila Desse jeito aqui Facilmente Dá pra vocês Arrancarem daqui E colocarem Outro vaso Tá? É simples Não tem segredo nenhum O cabinho Vocês aí Tem um vídeo Vai ter um vídeo No final Desse... Desse vídeo Mostrando como Fazer esse cabinho Se caso Vocês ainda não sabem Tá ok? A flor eu ensinei Na primeira vídeo aula As flores São essas aqui E vocês vão utilizar Agora a fita floral Pra colocar As flores Aqui no cabo Sem muita dificuldade Tá ok? Aqui é o... É a... A montagem A mais simples possível A prática Vocês vão colocando De acordo com A ideia de vocês Tá ok? Se caso Vocês queiram Queiram, né É... Colocar muitas folhas É de acordo Com vocês Só lembrando Que cada coisa Que vocês colocarem Aqui no caule Vocês no mínimo Deem duas voltas Se quiser copiar Se quiser copiar Também Desse jeito Aqui Fica à vontade Se quiser Dar a aula Da mesma maneira Que eu estou mostrando Aqui Fica à vontade Também O importante É passar pra vocês O que eu aprendi Tá? Tchau 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 Sem muito segredo Agora é simples É só pegar aqui No cabinho Enfiar na argila Deixar mais perto Aqui Enfio aqui Só pegar No caso Que eu vou pegar A sacolinha Vou apertar bem A argila No cabinho Pra prender legal Repita esse procedimento Tá ok? Deixe bem preso Mesmo Eu estou usando a sacolinha Aqui Só pra não sujar a mão Tá ok? Se quiserem Já jogar cascas Fiquem à vontade Vou jogar só um pouco Aqui Depois já vou enfiar As coisas Agora vou colocar As outras Vou só enfiar Aqui na argila Deixa eu mudar a câmera Aqui Pra mostrar pra vocês Melhor Tá ok Vamos arrumar aqui As partes de trás Se vocês quiserem Virar lá Um pouquinho Só o cabo Fica à vontade Vou puxar Esse aqui Essas duas Aparecerem mais Agora Essas outras duas Eu vou usar o foguinho Vou jogar aqui Só pra cobrir Se vocês quiserem Tem esses enfeites Aqui né Que eu já fiz uma aula passada Mas aí De acordo com cada um De vocês Tá? Quem ainda não aprendeu A fazer Esse enfeite Aqui no final do vídeo Vou deixar o link Aí É bem simples E aqui Dá pra encher Dobrar aqui São detalhes Que deixam o seu arranjo Melhor Dá ok? Por isso que tem Vários vídeo-aulas Com um matinho falso Pra ajudar vocês nisso Se caso Não tiverem encontrando Ou até mesmo Pra economizar Porque todos os matinhos De plástico É caro Então Feito de EVA Vocês economizam E o arranjo Fica bacana Esse aqui é pequenininho Vamos ver se dá Pra atravessar aqui Deu Isso que eu não vou usar E é simples Meninos É isso É rápido É um vídeo bem curto Só pra montar mesmo Espero que vocês gostem Até a próxima vídeo-aula E fique com Deus Não esqueça de dar o joinha Tá ok? Tchau 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 Tchau